Oi, boa tarde. Agora vai começar mais uma entrevista da Fundação Preceu Abramo. Meu nome é Ulisses Barbosa Dias, eu sou secundarista de luta do Colégio Jordano Bruno e vou ser o entrevistador de hoje. A gente recebe aqui a Djamila Ribeiro, secretária adjunta da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo, que vai conversar com a gente sobre a promoção dos direitos humanos. Boa tarde. Boa tarde, Ulisses. Tudo bom? Bom, para a gente começar, eu queria perguntar sobre... que tem duas questões que são muito estruturantes para as relações econômicas e sociais dentro da nossa sociedade brasileira, que são o racismo e o machismo. E aí eu queria que você comentasse um pouco como isso afeta a população negra brasileira e a população feminina e qual é o papel do Estado na persistência dessas duas questões estruturais. Eu acho uma ótima pergunta, né? Porque, às vezes, quando a gente vai fazer esses debates aqui no Brasil, a gente ainda pauta muito por uma questão de classe. E aí, para nós, feministas negras, que a gente parte de um outro referencial teórico, não dá para discutir classe sem discutir racismo e sem discutir gênero, sem discutir questão de gênero. Porque o racismo, para nós, indica classe. O negro no Brasil é pobre porque ele é negro. Porque a gente vive num país que teve mais de 300 anos de escravidão negra, foi o último do mundo a abolir a escravidão. E que o racismo é um elemento estruturante, que estrutura todas as relações sociais. E uma vez que estrutura todas as relações sociais, não tem como a gente falar de nada, de um assunto sem falar de racismo. E aí, a questão de gênero, porque o racismo também cria uma hierarquia de gênero, colocando a mulher negra numa situação muito maior de vulnerabilidade social. Então, para nós, falar de classe é necessariamente falar de raça e falar de gênero, porque são categorias que estão interligadas. Então, eu acho que é muito importante também a gente começar a pautar o debate por esse viés, não por um debate de pensar essas categorias de forma isolada. E acho que é papel do Estado de criar mecanismos, de criar políticas que levem em consideração a questão de raça e de gênero, de maneira transversal, e não somente como se fossem políticas especiais, como muitas vezes são tratadas, como se a gente estivesse falando de grupos específicos, entendendo que essa questão perpassa todas as outras questões. Não é uma questão identitária ou ali, secretária. É uma questão que perpassa toda a sociedade, porque a gente está falando da maioria da população. Então, acho que criar políticas, por exemplo, como aqui, acho que na própria gestão Andrade, de você criar uma secretaria de mulheres, você criar uma secretaria de igualdade racial, uma secretaria de direitos humanos, secretarias dessa gestão, e nisso você pensar políticas efetivas para esses grupos, porque pensar política para esses grupos é pensar políticas para a cidade, então, eu acho extremamente importante, quando o poder público se coloca para pensar esses grupos, para pensar políticas como cotas do serviço público municipal, que a gente tem aqui em São Paulo, quando a gente tem, na educação, a questão da Lei 10.639 sendo aplicada, que foi uma lei sancionada no governo Lula, quando o Haddad era ministro da Educação, que é pensar a questão, a obrigatoriedade do ensino da história africana e afro-brasileira nas escolas, e aqui a gestão formou cerca de 40 mil professores sobre essa lei, preparou um material didático sobre essa questão. Então, na nossa secretaria, a gente tem a coordenação de juventude, com políticas voltadas para a juventude negra periférica, fora para a questão LGBT, porque pensar a questão LGBT também é pensar a questão negra, porque existem LGBTs negros, então, é muito para a gente não pensar essas categorias separadas. É, como uma coisa junta. Não dá para pensar isolado, porque o ser humano não é uma coisa só, né? Eu, sendo mulher e negra, não tem como eu escolher contra qual pressão que eu vou lutar, né? Sendo que as duas me atingem diretamente. Então, acho que o papel do poder público, acho que é levar essas questões estruturais como nexos prioritários. Ai, massa. Que da hora. Só uma coisa que eu esqueci de falar, que as pessoas podem mandar perguntas para a gente pelo e-mail tvteve.org.br E, bom, a segunda pergunta que eu queria, como você mesma falou, da secretaria, que são as pastas da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, e a Secretaria para a Promoção à Igualdade Racial e a Secretaria das Mulheres. Eu queria saber como que essas pastas, elas podem ajudar as pessoas que elas representam e que desafios elas enfrentam hoje em dia. É, acho que ajuda quando a gente começa a pensar em políticas por esses grupos, em ampliar uma rede que não só defenda o direito dessas pessoas, mas que promovam o direito dessas pessoas. Acho que os desafios, como a gente está lidando com grupos extremamente vulneráveis, então a gente tem um desafio muito grande, porque a gente tem uma cidade como São Paulo, de 12 milhões de habitantes, e que a gente faz as coisas dentro, que não se comportam enquanto municípios, sendo que existem outras competências, estaduais e federal. e que para nós é um desafio quando a gente tem que pavimentar, a gente meio que começa do zero em muitas questões aqui em São Paulo, sobre essas questões. Então, como uma frase que o Haddad fala muito que eu gosto, falta muito, mas falta menos, realmente falta muito, porque em quatro anos não tem como a gente realmente atingir toda a totalidade da cidade, lembrando na competência que nos diz respeito. E, por exemplo, só na Secretaria de Direitos Humanos, por exemplo, a gente tem 13 coordenações, muita coisa. Então, é juventude, idosos, migrantes, LGBT, direito à memória e verdade, direito à cidade. A gente tem várias coordenações. Entendi. Então, é um desafio porque a gente está lidando com grupos muito vulneráveis, a gente tem que pensar políticas para esses grupos, mas acho que, ao mesmo tempo, também é muito gratificante quando a gente tem um programa como Transcidadania, quando a gente tem quatro centros de referências LGBTs na cidade, quando a gente tem centros de referência para a população imigrante, de acolhida também, quando a gente vê essas coisas darem certo também, acho que tem um outro lado, tem esse desafio, mas também tem um lado da gente pensar políticas verdadeiras que são realmente humanizantes. O próprio programa de Braços Abertos, acho que é um programa intersecretarial, não é só das direitos humanos, envolve também saúde e a ciência social. O quanto que esse programa é importante quando você trata as pessoas, as áreas de crack de forma humana, e não com o olhar de criminalizar essas pessoas. Eu acho que, quando o poder público tem esse olhar de tratar essas pessoas, essa questão como um problema de saúde pública, como um problema que essas pessoas precisam ter direito à cidadania, e de não culpabilizá-las pela situação que elas estão, eu acho extremamente importante, que é um programa que eu acho que a gente precisa defender, que é um programa que tem pesquisas que mostram o quanto que reduziu o uso de crack, que é um programa que é reconhecido em vários lugares do mundo, que vem pessoas de outros países aqui para conhecer os braços abertos, que é uma política desafiadora, e nesse sentido eu acho que essa gestão, ela teve coragem de fazer algumas políticas, que mesmo não tendo aprovação muitas vezes das pessoas que ainda têm um olhar um pouco enviesado, acho que a gestão Haddad teve essa coragem de fazer políticas como de braços abertos, como trans-cidadania, de realmente tratar essas pessoas como seres humanos, e não como vinham sendo tratadas por um olhar ou do descaso ou da criminalização. E você acha que com o governo Dória a gente vai enfrentar um retrocesso muito grande com isso? Ah, certeza que sim, porque já vem tendo várias sinalizações de que sim, sobretudo em relação ao programa de braços abertos, por exemplo, porque o governo do Estado tem um programa chamado Recomeço, e que eles exigem a abstinência das pessoas, o que eu acho que é um absurdo muito grande, porque aí entra numa lógica meritocrática, só vai ser tratado quem merecer, e aí você coloca no indivíduo a responsabilidade por sair de um vício tão difícil que é o crack, em vez de você fornecer subsídios, suportes, para que aquela pessoa consiga sair dessa situação. Então, em relação à política de drogas aqui em São Paulo, a gente corre um grande risco de ter um retrocesso, em relação às políticas de direitos humanos como um todo, porque eu acho que existe uma forma diferente de se olhar para essas políticas que a nossa gestão tem e que essa gestão que está entrando tem. Que eu acho que é um olhar muito mais da repressão e não da promoção de direitos. Então, eu acho que é um momento que a gente vai ter que resistir muito para que as políticas criadas nessa gestão não sejam desmanteladas. Entendi. E dentro dessas pastas, e também no nível federal, como você tinha falado, qual dessas políticas públicas você acha que foram mais bem-sucedidas? Qual delas teve um maior impacto na população, você acha? Acho que foram várias. O próprio de braços abertos, eu acho que teve um impacto muito grande. O Transcidadania, eu acho que é um programa incrível, porque a gente vive num país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Então, você ter um programa voltado para esse grupo, que é extremamente vulnerável, eu acho extremamente importante, sobretudo quando a escola muitas vezes não está preparada para dar leções expulsas da escola, na verdade. Tanto que o Transcidadania envolve elas estudarem, muitas estão na educação para jovens e adultos, e tem cursos de direitos humanos, cursos de política, fora a Bolsa, que é uma parceria com a Secretaria do Trabalho que elas recebem. E teve um impacto muito forte na vida delas, no sentido de elas terem opção de ter escolhas. Porque quando o sujeito é vulnerável, extremamente oprimido, ele não tem direito à escolha. E aí um outro programa que os próprios centros LGBTs, que eu acho importantíssimo, e o trabalho de formação, que muitas vezes não é dito, porque a gente tem uma coordenação lá de educação e direitos humanos. Essa coordenação, ela fez um trabalho de formação importantíssimo no município, tanto para professores da rede municipal, tanto para a GCM. Então, todo o efetivo da GCM foi formado em curso de direitos humanos, e a gente tem um curso de formação para professores da rede educação étnico-racial, sexualidade. Eu participo de todas as formações, eu vou lá dar aula também para os educadores e as educadoras. Então, eu acho que esse trabalho de formação também é muito importante, porque é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de mudar a mentalidade daquelas pessoas que estão ali no ambiente escolar, de como lidar com essas questões com as crianças. E que eu acho que é um trabalho importantíssimo, que às vezes não ganha tanto holofote, mas eu acho que é um trabalho muito importante. Eu acho que a gente precisa frisar o que foi feito nessa gestão, no sentido de formação, não só para educadores, mas também para agentes de saúde, sobre questões LGBT, para que a gente pudesse ter, dentro desses equipamentos públicos, pessoas mais sensibilizadas para lidar com os públicos vulneráveis. Entendi. E, como a gente falou sobre essas secretarias, que foram criadas principalmente no governo Lula e Dilma, das questões para as mulheres e raciais, e agora com o governo golpista, que o Ministério foi juntado com o Ministério de Direitos Humanos e das Mulheres, foi tudo juntado ao Ministério da Justiça, e virou o Ministério da Justiça e Cidadania. Qual você acha que é o sentido político desse rearranjo, dessa junção bizarra com o Judiciário e com a Justiça e com as questões sociais? Eu acho que já sinaliza muito como que eles vão tratar essa questão, que essa questão vai ser tratada, mas vai ser tratada dessa forma, no sentido de você desmantelar, no sentido de você tratar de não... E até porque quem é o Ministro da Justiça a gente sabe quem é, e quando foi secretário aqui de Segurança em São Paulo a gente sabe, acho que a população negra, o quanto que a gente sabe que sofreu em relação a isso, que a gente viu num país que tem um extermínio absurdo da juventude negra e periférica. Então, acho que só de colocar dessa maneira já mostra o olhar que eles têm para essas questões. E quando você tem a frente desse Ministério, uma pessoa que tem um olhar de repressão e de criminalizar, a gente sabe o que vem pela frente. Que essa questão dos direitos humanos vão ser tratadas, vão ser tratadas por esse viés, não vão ser tratadas pelo viés que deveria ser. E eu acho que isso é muito... Além de triste para nós, que ainda é militante, mas tem uma questão do quanto que eu acho que a gente ainda precisa, cada vez mais, eu acho que a gente vai precisar se organizar e resistir, porque vem momentos mais difíceis pela frente, porque é inegável que nos últimos 13 anos existiram mudanças importantíssimas. Óbvio que com todos os limites, óbvio que com todas, que a gente precisa de muito mais, mas a gente precisa lutar para ampliação de direitos e não para retroceder. E o que a gente vê por agora é um retrocesso, porque a gente, sobretudo os grupos, a população negra, nos últimos 13 anos existiram avanços importantes para nós, para esses grupos. Eu sou um fruto super do Governo Lula, porque eu citei na Unifesp, que é de 2007, fiz mestrado na Unifesp, sou muito fruto do Governo Lula. E hoje estou aqui na gestão, você vê, né? O quanto que é importante, né? Quando se dá oportunidades de fato, né? Para os grupos. Porque nossa questão nunca foi de capacidade, sim de oportunidades. Mas, infelizmente, vem momentos difíceis, eu acho, pela frente, sobretudo pelas sinalizações, pela questão da PEC 241, pela questão de várias medidas que estão sendo tomadas no sentido de reduzir os direitos que a gente conquistou duramente. E o que você acha que a gente teria que fazer para frente agora, em relação a essas políticas? Ah, os movimentos, eu tenho contato muito com os movimentos, já existem vários movimentos que já estão se organizando mesmo, já estão organizados, na verdade, para fazer um movimento muito de resistência a isso tudo. Eu acho que o próprio movimento dos secundaristas, eu acho incrível, da ocupação das escolas, né? Uma movimentação importante. E com certos tipos de coisas, não dá para a gente negociar, né? A gente tem que se colocar contra. Não dá para negociar. Sim, sim. Então, eu acho que a gente precisa se organizar, eu acho que também a esquerda também precisa se repensar em muitos sentidos, porque eu sou uma pessoa de esquerda, mas também sou crítica. Muitas vezes há uma parte da esquerda que eu acho que ainda não entendeu que os movimentos mudaram, não entendeu que as lógicas são outras, que não dá para fazer, os fazeres políticos são outros hoje, ainda não se adaptaram. Acho que essas mudanças que aconteceram, né? E que daqui para frente a gente também tem que tratar a questão racial como principal, não como uma questão secundária, ou uma questão que deixa para depois, né? E essa reorganização da esquerda, eu acho que passa necessariamente por uma discussão séria do racismo, por uma discussão séria, eu acho, da questão racial. E agora também, continuando falando desse governo golpista, como você acha que as pessoas vão sentir na pele isso? Como você acha que a gente mesmo vai ser afetado, assim, no dia a dia? Eu acho que os grupos, sobretudo os grupos mais vulneráveis que vão sentir, né? Quando você tem uma PEC que prevê a não implementação de políticas públicas, significa que a gente vai ter problemas sérios na educação, na saúde. E quem que vai sofrer com isso? É a população pobre, né? É a população negra periférica. Então, a gente diz que essa PEC é racista também, né? Porque, além de tudo, quais são os grupos que vão ser mais atingidos com isso, né? Com esses retrocessos, com a não implementação de políticas públicas importantes, o não investimento nas políticas públicas importantes. Então, a gente vai ser atingido duramente, sobretudo os grupos vulneráveis, os grupos que já estão à margem, que já são marginalizados, são os que mais vão sofrer com isso. Claro que acaba atingindo também a classe média, obviamente, né? Mas também vai atingir muito mais esses grupos vulneráveis. Então, e acho que o que acontece é que muitas pessoas sofrem diretamente essa questão e não necessariamente as pessoas entendem o que está acontecendo. Então, às vezes, eu vejo uma tentativa, muitas vezes, de tentar culpabilizar a periferia por os resultados nas urnas, que eu acho uma tentativa bem equivocada, e de não pensar, porque também pensa a periferia como uma massa homogênea, né? E eu acho que não dá para falar em periferia, a gente fala em periferias, são diversas. E as pessoas da periferia, assim como as pessoas que moram no centro, não são pessoas que estão descoladas dessa sociedade, não estão numa galáxia distante, recebem os mesmos valores racistas, machistas, igual. Igualzinho. Então, o quanto também a gente precisa entender isso, de não romantizar as periferias, no seu olhar romântico das periferias, são pessoas ali como outras quaisquer, e o quanto que é importante o trabalho de base, que eu acho que isso a gente não pode perder em vista, que acho que num dado momento acabou se perdendo, eu acho que o trabalho de base e a relação próxima com os movimentos. Chegou uma pergunta aqui, no governo Temer, fala-se em constituir uma comissão que irá verificar a veracidade da autodeclaração, que gerou muita polêmica, qual a sua opinião? Bom, na verdade, essa medida não é do governo Temer, é uma medida que também já vem no governo Dilma, e que lá também acontece em outras cidades, no concurso da Defensoria Pública você tem uma comissão, na própria gestão Haddad existem bancas também, eu participei já. Na verdade, o que são essas comissões? Porque quando se institui a política de cotas, infelizmente existem pessoas que querem fraudar a política de cotas, pessoas que são brancas, dizendo negras. E acontece muito de pessoas brancas passarem e fraudar a política de cotas. Então, as comissões são necessárias porque as fraudes existem. Então, eu não acho nada de polêmico em criar comissão. Infelizmente, é uma ação que é necessária porque existem pessoas de mau caráter. E para a gente garantir a efetividade da política, que é atingir a população negra, que já vem historicamente sendo marginalizada, e isso é o mínimo para começar a reparar o que nos devem, a gente precisa criar esse tipo de comissão, que não é algo do governo Temer, é algo que já foi pensar no governo Temer, que existe em outros lugares, no próprio concurso da Defensoria Pública aqui de São Paulo. E na própria gestão Haddad também ocorrem essas bancas justamente para evitar fraudes. É, porque senão a gente cai na mesma coisa que seria sem as cotas, que seria com os brancos... Sim, sem as cotas, porque aí os brancos vão entrar pelas cotas e os negros vão continuar a margem. Faz sentido. Mais uma pergunta aqui. Você falou no começo da importância de se pensar sobre raça e gênero como questões estruturantes, para além das classes. Nas políticas públicas já se fala sobre o genocídio da juventude negra, mas com uma perspectiva muito machista. Como você acha que a violência institucional afeta as mulheres negras? Nossa, eu acho uma ótima pergunta, porque eu concordo. Muito quando a gente fala em genocídio da população negra, a gente esquece que mulher negra é povo negro. A gente pauta muito por um olhar masculino, que obviamente que a população jovem negra, masculina, sofre com extermínio. A gente viu no país que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. É um número absurdamente alto. dos jovens negros morrendo na mão do Estado. Mas a mulher negra morre na mão do Estado na questão da saúde. A gente não fala disso. Da mortalidade materna, 61% de mulheres negras. O fato do aborto ser crime significa que mulheres que têm condições financeiras fazem em lugares mais seguros, porque as mulheres fazem aborto. Todas as pesquisas mostram isso. E mulheres negras, por serem as mais vulneráveis, acabam fazendo em lugares não seguros e morrem. Tem um número muito grande de mortes de mulheres em decorrência de abortos mal realizados. A mulher negra sofre violência obstétrica também muito forte. Então, a gente não fala disso quando a gente fala de genocídio da população negra. E precisa ser dito. Porque se a gente não nomeia um problema, a gente sequer vai pensar em uma solução porque a gente sequer nomeou esse problema. E aí também é bom falar que a mulher negra morre muito na questão da violência doméstica. Nos últimos 10 anos, segundo o mapa da violência de 2015, diminuiu em 9,6% o assassinato de mulheres brancas e aumentou em 54,8% de mulheres. Nossa! O que significa que falta um olhar étnico-racial nas políticas de enfrentamento à violência contra a mulher. Porque aí a gente vê o quanto é necessário a gente também pensar a questão étnico-racial quando a gente pensa políticas de enfrentamento à violência contra a mulher. E como é importante a gente pensar a questão de gênero quando a gente está pensando na questão da violência contra a população negra. Então, a falta desses olhares faz com que a gente fique hierarquizando vidas e escolhendo quais ideias são mais importantes. Por isso que o que as feministas negras trazem na questão da interseccionalidade, que é pensar raça, classe e gênero de maneira entrecruzadas e combinadas, eu acho que é importante, sobretudo em termos de políticas públicas, para que a gente não deixe ninguém para trás, para que a gente não continue nomeando problemas em detrimento de outros. porque a invisibilidade mata também. Eu queria que você falasse só um pouquinho mais sobre o feminismo negro que você citou agora. O feminismo negro é bem mal compreendido ainda no Brasil. Eu acho que é uma questão muito importante que às vezes passa, que as pessoas muitas vezes não querem discutir, não sabem, não têm muito como... acham que não têm muito acesso a isso. É, o feminismo negro é uma luta importante, e o que eu acho que é o primordial, que eu acho que é o pulo do gato no feminismo negro, é porque as pessoas acham que o feminismo negro é uma luta identitária. E não é, porque as feministas negras, quando elas pensam interseccionalidade, quando elas começam a pensar algumas questões, é porque, o que elas dizem, no geral, bem resumidamente, que a questão negra tinha que ser uma questão LGBT, porque existem LGBTs negros. Então, a questão LGBT também tinha que ser uma questão negra, porque se tem mulheres lésbicas, negras, enfim. Que a questão de gênero também tinha que ser uma questão negra, porque existem mulheres negras e assim por diante. Ou seja, elas estão dizendo que a gente não pode pensar essas categorias isoladamente. E quando elas dizem isso, elas não estão pensando somente nas opressões que nos atingem, elas estão pensando num outro modelo da sociedade, estão pensando num modo de combate a todas as opressões. Logo, não é uma luta identitária. Porque não dá para lutar contra o racismo, reforçar o machismo, porque eu estou alimentando a mesma estrutura. Se racismo, a opressão de classe e machismo são estruturantes na sociedade, a gente tem que pensar modos de combate a todas elas. E não somente a uma, porque a gente está alimentando a mesma estrutura que a gente diz combater. A gente não rompe com a estrutura. Então, na verdade, o feminismo negro é uma luta para que a gente transcenda essas estruturas, a gente rompa com essas estruturas, no que dizem respeito a toda a sociedade, não somente as mulheres negras, que acaba acontecendo com os movimentos. Muitas vezes, o movimento feminista, durante muito tempo, ele foi um movimento extremamente branco, que não pensava a questão de outras mulheres. Em feminismo liberal, né? Em feminismo liberal. Isso, sim, acaba sendo uma luta identitária. Porque você está pensando especificamente num grupo. As mulheres negras, não. Elas estão pensando em como que, em uma perspectiva necessariamente anticapitalista, antirracista e antimachista, de transformação da sociedade. Então, a gente não está pensando só naquilo que nos atinge. Mas, não falar de mulheres negras não é falar de transformação da sociedade. É essa a crítica que a gente faz. Então, a gente faz uma escolha política, muitas vezes, de falar da mulher negra, porque ela é o grupo que mais sofre com o peso do capitalismo. Ela é o grupo que mais é vulnerável na sociedade. E, como diz a Angela Davis, um ganho que a mulher negra atinge é um ganho praticamente para todos os outros setores da sociedade. Então, pensar numa política só pautada na mulher branca não atinge a mulher negra. Mas, quando você pensa na mulher negra, você atinge a mulher branca, porque ela é menos vulnerável. Então, acho que é repensar essa lógica. Então, acho que a gente tinha que ler muito a Angela Davis, ler muito o Bell Hooks, o Eli Carneiro. A Angela Davis foi publicada agora, Mulheres, Raça e Classe. E, pela Boitempo, vou fazer merchandising, porque eu escrevi o prefácio. E eu acho que é uma leitura obrigatória, sobretudo para a esquerda no Brasil, de entender o que, de fato, a gente está falando quando a gente está falando de feminismo negro. Porque eu acho que falta, às vezes, uma compreensão de que não é uma luta identitária. Entendi. Nossa, que legal. Tem mais uma pergunta aqui. Além do caminho da pressão do movimento social, como podemos garantir institucionalmente... Não. Tem problema. Não estou entendendo a letra. Deixa eu ver se eu entendo aqui. Além do caminho da pressão via movimento social, como garantir via institucional os retrocessos, via legislativo, os espaços que poderiam estar no executivo? Bom, eu acho que a gente, infelizmente, a gente tem ainda uma estrutura, né? Que o poderio econômico, que acaba determinando quem são as pessoas que se elegem, né? Então, nesse sentido, eu acho muito importante que a gente pressione e discute muito a questão da reforma política, né? Sem reforma política, a gente não consegue acessar o espaço. Não adianta dizer, ah, só se candidatar que você consegue. Então, a gente precisa discutir reforma política, eu acho, de maneira séria no Brasil, para garantir efetivamente que a gente esteja nesses espaços de poder, porque são sempre as mesmas oligarquias, os mesmos sempre passando de geração em geração, né? Então, se a gente não mexe nas estruturas, a gente não consegue, de fato, garantir que a gente esteja nesses espaços. Mas eu acho que no cenário que a gente tem hoje, que não é só no Brasil, né? Esse cenário assustador, nos Estados Unidos, na própria América Latina, na Argentina, eu acho que o movimento social tem um papel importantíssimo de luta e de pressão. E agora a gente vai estar muito nesse papel, agora de oposição mesmo, né? De oposição total. Total, né? E acho que a gente tem que encontrar meios de interligar as nossas lutas, de conseguir unir nossas forças, mas eu acho que isso só vai acontecer quando as pessoas estiverem dispostas a entender as nossas diferenças, a estiverem verdadeiramente dispostas a entender que existem grupos vulneráveis, mais vulneráveis do que os outros, porque sem essa compreensão, e simplesmente, ah, vamos nos unir, mas passando por cima dessas pautas também a gente não consegue se fortalecer. Aqui outra. Você falou sobre a Angela Davis. Tem um documentário no Netflix. Décima Terceira Emenda. Isso, que se chama Décima Terceira Emenda e fala sobre o encarceramento da população negra, também como organizador da sociedade americana. Você acha que isso se aplica no Brasil? Sim, a gente tem uma política de encarceramento em massa da população negra. É claro que nos Estados Unidos, os Estados Unidos tem a maior população carcerária do mundo. Existem mais negros encarcerados hoje nos Estados Unidos do que escravizados na época da escravidão. Mas essa questão do encarceramento em massa também é uma realidade brasileira. Claro que cada um com a sua especificidade. Nos Estados Unidos você tem presídios privados, então por isso também facilita a questão de você encarcerar mais. Aqui no Brasil a gente não tem ainda, mas... Enfim. Estamos num momento difícil, mas a gente tem, sim, essa questão da população carcerária muito grande, essa população é negra, e muito disso está muito ligada a essa questão da guerra às drogas, como é colocado, que nada mais é do que uma forma de justificar esse encarceramento e de justificar o extermínio da população negra. Porque a gente sabe verdadeiramente quem são os grandes traficantes, que não são as pessoas que estão ali na periferia, que as pessoas que estão em bairros ricos também consomem drogas, mas a gente sabe quem é que morre por conta disso. Então acho que está muito também ligada à questão do encarceramento em massa, à questão de como que a política de drogas se dá no Brasil, e isso aumentou também quase 500% o número de mulheres negras encarceradas, o que significa que são crianças que vão ser cada vez mais abandonadas também, crianças que vão estar em omissão do Estado desde muito cedo. Então a gente precisa repensar o modo também como a gente pensa a política de drogas, porque isso tem sido utilizado como um meio, infelizmente, efetivo, porque tem dado certo de encarcerar e exterminar a população negra. Bom, foi um prazer estar aqui com você e conversar. Você está precisando chamar a gente rapidinho. É claro isso que eu ia falar agora. Aquelas que já cortam a pessoa. Você tem alguma consideração afinal antes de chamar alguma coisa. Eu adorei as perguntas, é ótimo. Adorei estar aqui com você, de verdade. Eu também gostei muito de me sentir representada. É, eu também, super. Ah, então, a gente queria falar que hoje a gente tem uma convidada especial, que é uma... O nome dela é Maria Eduarda, ela é de uma organização chamada Plan Brasil, e elas têm vários programas de empoderamento de meninas, também no Nordeste, no Brasil, e aqui em São Paulo. E tem um programa delas muito legal, que é meninas no poder, então que elas ocupam o lugar de uma pessoa que está no poder por um dia. Hoje a Maria Eduarda, ela é secretária adjunta por um dia. Então, acho que ela tem que estar aqui, né? Porque lá também... Hoje ela é secretária adjunta. É a Maria Eduarda, que é da Plan Brasil, é seu Lise. Acho que quer falar uma palavrinha com a gente? Ah, é, porque ela está sem microfone, né? É verdade, mas acho que ela podia falar uma palavrinha sobre como é que ela está se sentindo hoje aqui. Ah, acho que o meu vai, ó. Pronto. Os dois. Não, é tipo, só... É só agradecer mesmo, porque acho que não é todo mundo que tem a oportunidade de estar aqui e poder, por exemplo, passar o dia com a Jânia e ver o dia a dia dela, que é um trabalho muito árduo, muito complicado, e que ela desempenha muito bem. Então, só agradecer mesmo a oportunidade. Obrigada, gente. Obrigada, você. Bom, acho que é isso, gente. Obrigado. Aqui a gente encerra mais uma entrevista da Fundação Pressão Abramo. E espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado. Gostei bastante. Gostei bastante. E obrigado, até a próxima. Legenda Adriana Zanotto